Este acidente aconteceu próximo das 21 horas deste sábado, deixando uma pessoa ferida. Um Fiesta teria entrado na contramão, colidindo frontalmente com este Citroën que estava estacionado, só parando quando se chocou contra uma árvore na calçada. Com o impacto da batida, o Citroën colidiu contra outro veículo, um Opala, também estacionado regularmente na via. Indícios de que ele estava na contramão, pela posição do veículo e pelos danos nos veículos estacionados. Não apresentava nenhuma lesão grave, a vítima tinha uma aluxação de joelho, o airbag do veículo dele foi acionado. A gente fez o controle cervical dele, verificou os sinais vitais. O SAMU chegou logo em seguida e fez o atendimento, a retirada no Haltech do veículo, e imobilização na maca e transporte até a policlínica.